Amados e amadas de Deus, saúde e paz! Somos ovelhas do pastoreio de Cristo e por seus cuidados tocados, somos desafiados a assumir o seu jeito de ser pastor e pastorearmos uns aos outros, cultivando o sentido de fecundo cuidado e aprofundado respeito. Este é o autêntico testemunho da condição missionária dos discípulos e discípulas de Jesus, a beleza de nossa condição de chamados por Ele. Compreendemos a importância para a preciosa indicação de nos debruçarmos diariamente na liturgia e na oração pessoal sobre a Palavra Santa de Deus e beber desta fonte de amor, vivendo a alegria esperançosa de sermos discípulos e discípulas missionários do Senhor Jesus. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia e sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amado irmão, amada irmã, Jesus disse aos discípulos, É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse ao mar do que escandalizar um desses pequeninos. Nossa responsabilidade como discípulos e discípulas de Jesus é muito grande. Nossa conduta conta o tempo todo e é grande nossa responsabilidade também para com o outro, nosso irmão, nossa irmã. Corremos risco de sermos soberbos e insolentes. Tem razão os apóstolos quando disseram ao Senhor, pedindo, aumenta a nossa fé. E o Senhor lhes responde, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meu irmão, minha irmã, nossa fé não cresce e tem o alcance indicado pelo Senhor, como refletem as homenias de São Basílio Magno, quando diz, A quem irei ofender, diz o avarento, guardando e conservando o que me pertence. Mas diz-me que bens te pertencem, de onde os tiraste? Tu te parece com alguém que, ocupando lugar no teatro, quer impedir os outros de entrar e gostaria de se deliciar sozinho com o espetáculo, o que todos têm direito. Assim são os ricos, declaram-se donos dos bens comuns de que se apropriaram, por terem sido os primeiros a possuí-los. Se cada um conservasse apenas o que é necessário para suas necessidades ordinárias e deixasse o superfluo para os indigentes, não haveria mais rico nem pobre. Tu que envolves todos os teus bens nas dobras de uma insaciável avareza, pensas que não estás maltratando ninguém ao prejudicar tantos infelizes? Como purei diante de teus olhos os sofrimentos e as necessidades do pobre, para que saibas sobre quais lamentos ajuntas teu tesouro? Como te será por preciosa no dia do julgamento esta palavra? Vinde, benditos de meu Pai, Pois eu estava com fome e me destes de comer Estava com sede e me destes de beber Estava nu e me vestiste O que é condenado não é tua capacidade, mas tua recusa em partilhar os bens Não sejamos e não estejamos fechados à ação da graça de Deus para que a nossa vida seja marcada pela generosidade e pelo amor Supliquemos Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira, de um povo a lutar A gente mineira, te quer exaltar Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família Proteja sua casa, sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria E permaneça conosco para sempre. Amém